Mais ou menos 50 bonerianos de Biba na Holanda adunam ouvido na invitação da delegação do Colegio Executivo. Se não passar o Colegio Executivo, há-se um bichita de trabalho na Den Haag. Durante o encontro informativo, informam o boneriano do desenvolvimento do Nabo Neiro. Não atendem, entre outros, com roupas a passar durante um ano atrás da lomba, mas com essa que não, de maioria caso, a tomar lugar atrás da cortina. Segundo o Colegio Executivo, Edison Reina, o boneriano está trabalhando de boa direção, mas tem mais trabalho para fazer ainda para realizar o boneriano ideal. Banda de fortificar, nos força de ejecução, nos mestre de sangue fresco de nosso aparato. E é jovem, energético e criativo com o tesoro para o ânimo novo. O Colegio Executivo, o deputado de Neiro, nosso turno, há uma pergunta de qual identidade pública o boneriano não está assim, mas para combater a pobreza. O manejo de pobreza está uma tarefa insular, mas, no contrário, no município holandês, nós não temos instrumento como este para isso. Por exemplo, o entendimento não está caindo de nós. Por um motivo, Edison Reina aboga emfaticamente para transparar a ejecução de onde está no reino para identidade pública o boneriano. Em sua palavra final, o caso de Reina, a sua chamada na e-presente, não tem a passagem de se arroia na boneiro bom e vigila a quarta e facatura na cutabine liber, riba nos isla.